Item 8, processo 48.500, 32.20, 2013 e 11. Contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão na região de Ijuí. Diretor relator, doutor Antra Petone. Esse é um outro assunto também um pouco complexo. Aqui as distribuidoras, a DMEI, a Hidropan, a Coprel e a Seriluz, elas são atendidas, senhores diretores, comercialmente pela RGE, mas fisicamente elas estão conectadas na CE. Então elas têm contrato com a RGE e a RGE faz o contrato de seu Murchi, representando o grupamento de todas essas distribuidoras com a CE. Aí o que é que ocorre? Em dezembro de 2009, o Ministério de Minas e Energia incluiu na consolidação de obras de rede básica a licitação da subestação Ijuí 2 para que, não são todos, grande parte dos pontos de conexão dessas distribuidoras fisicamente com a CE acessassem direto à rede básica e seria acessado por meio dessa subestação de Ijuí 2, cujo setor de 69KV da subestação de Ijuí 2 é composto por um módulo de integração de barramento, dois módulos de conexão de transformadores e quatro módulos de entrada de linha, sendo um para interligar a subestação Ijuí 2, a subestação Ijuí 1, um para atender a RGE e um para atender a Hidropan e um para atender o DEMEI. Adiante disso, foi promovido o leilão. Em 6 de outubro de 2010, a RS Energia sagrou-se vencedora e então celebrou com a União o contrato de concessão número 11 de 2010. 2010, a RS Energia seria a empresa concessionária responsável pela construção da subestação Ijuí 2. A SRT, por meio do ofício número 204, informou à ONS os contratos de concessão de transmissão, os CCTs e os contratos de uso do sistema de transmissão, o CUSTE, que deveriam ser assinados pelas concessionárias, aquelas que eu citei, da região, e as alterações a serem feitas no CUSTE e no CCT firmado com a RGE. E da ASSU e listou as instalações de uso exclusivo ou compartilhado com as respectivas rápidas. Ou seja, teria que fazer todo um novo arranjo de contratual dessas distribuidoras direto com a concessionária RS, que seria o acesso à rede básica, deveria ajustar os contratos que elas tinham com a RGE para o acesso à redistribuição e, por sua vez, a RGE teria que ajustar seu contrato com a CE, que fisicamente o acesso é na CE. Nós promovemos um mundo físico completamente diferente do mundo comercial e implica esse tanto de contrato. Aí, em 14 de março, o DMEI enviou à ONS o ofício 96, solicitando revisar o parecer de acesso para manter o CURG e o CCD com a RGE até 31 de junho de 2013, e a postergar a contratação do ponto de juiz para janeiro de 2014. O que aconteceu? Essa subestação de juiz 2, licitada, ela tinha uma data para entrar em operação. E, a partir daquela data, ela faria jus a receber a RAP. Entretanto, o DMEI não preparou as obras que lhe cabiam para acessar a rede básica. Logo, ela pleiteia à ONS, que postergue o contrato dela com a vencedora da licitação, para o momento em que ela possa acessar fisicamente, e, diante disso, também, como os contratos com a RGE estavam concatenados com a disponibilização dessa rede, que também postergue para 2014 o contrato com a RGE. Ou seja, ela quer dilatar a situação dela. Esse é o pleito que estamos aqui analisando. Aí, em 17 de abril, a RS Energia solicitou à ONS liberar a operação comercial. Então, veja, a RS Energia construiu a subestação em junho e 2, e, em 17 de abril, solicitou o termo de liberação à ONS, o que foi concedido, lembramos aqui dos processos anteriores, o ONS tem cinco dias para liberar o TL, sendo que vai se começar a remuneração a partir da data do pedido, o que foi feito. Em 17 de abril, ela fez o pedido, e o ONS liberou a instalação. Então, desde 17 de abril de 2013, a subestação em junho e 2 está apta a operar no sistema. Logo, o seu agente faz uso a receber receita. Em 3 de maio de 2013, o ONS, por meio da carta 168, questionou a SRT como proceder em relação ao pedido do DEMEI para a revisão do parecer de acesso, que ela queria protelar a situação dela com a RGE e protelar a assinatura do contrato para remunerar as instalações da subestação em junho e 2. Em 16 de maio de 2013, por meio do ofício 94, a SRT informou o ONS e o DEMEI que houve investimento no sistema associado ao acesso da concessionária rede básica, não cabendo postergação da data do contrato. Até porque o agente que ganhou a licitação tem que receber receita, e essa receita é composta pelo acesso dessas empresas na data do digital de leilão. E em 28 de maio de 2013, a RGE também enviou uma carta, no qual informa que o DEMEI não possui custo assinado, mantendo o, ou seja, não tem o contrato de acesso ao sistema de transmissão e mantém os contratos de acesso na distribuição na rede da RGE, que não implantou a subestação DEMEI e que a SEGT não liberou o SMF da RGE na subestação cruzal. Assim, a RGE solicitou editar seu custe para que se adequasse a essa nova configuração sem a subestação DEMEI, até que ela entrasse em operação. Então aqui já é uma preocupação da RGE, porque fisicamente, a atribuição da conexão dos pontos do DEMEI continua de responsabilidade da RGE, tendo em vista que ela não migrou para a rede básica. Então a RGE tinha que rever os seus pontos, caso contrário, e implicar em ultrapassagem. E a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão concluiu a análise da contratação do MUCH da região de Juiz, nos termos da nota técnica 136, e recomendou a remuneração do sistema de transmissão pelas distribuidoras, consoante o uso e a conexão na rede básica. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Então, senhores diretores, a Resolução 281, ela estabelece que o usuário do sistema de transmissão deve contratar e pagar pelo serviço prestado referente à conexão à transmissora e o uso do sistema de transmissão, como condição do livre acesso. O artigo 7º da Resolução Normativa 67 estabelece que a conexão à rede básica por meio de seccionamento de linha de transmissão deverá ter a implementação das respectivas instalações precedida da celebração de CCT e do CURST. E a nova subestação de Juiz 2 permite o acesso à rede básica das distribuidoras DMEI, DROPAN, Série Luz e Cropel, dessas quatro. E, por consequente, elas devem celebrar o CURST com o NS e o CCT com a concessionária de transmissão nos pontos de conexão. E a entrada em operação comercial da subestação Juiz 2, identificada pelo NS por meio do termo de liberação aí citado, é o marco inicial da prestação do serviço público de transmissão contratado com a RS Energia. E, a partir dessa data, DMEI, DROPAN, Série Luz e Cropel deveriam deixar de acessar a RGE e passar a acessar o sistema de transmissão. Assim, a SRGE deveria editar o CURST, contemplando a saída dessas distribuidoras de seu mercado, bem como editar o CCT com a CEGT, retirando os modos que deixariam de ser classificados como DIT, de caráter exclusivo para o atendimento. Aqui só lembrando que as distribuidoras, a relação comercial é com a RGE e que a relação comercial da RGE é com a CEGT, porque, fisicamente, quem é dono da instalação é a CEGT. E aí, assinar o CCT, essas distribuidoras têm que assinar o CCT com a RS Energia, contemplando a DIT, no caráter exclusivo, sua responsabilidade da transmissora. Já a DMEI, a HIDROPAN, a Coprel e a Série Luz deveriam encerrar o seu CURST e o seu CCD com a RGE e celebrar a CURST com a NS e a CEGT com a CEGT ou a RS Energia. E a tabela 1, ela apresenta essa ordem de contratos. Aí, senhores diretores, a RGE aditou o seu CURST, estabelecendo que, a partir da entrada em operação comercial da substituição IJUI 2, o MUST contratado não mais contemplariam os montantes dessas distribuidoras, DMEI, HIDROPAN, Coprel e Série Luz. Ou seja, ela reduziu o seu MUST com a CEGT. Considerando que algumas instalações de outras distribuidoras não estão em operação comercial, impedindo a RGE de cumprir o MUST contratado, o pleito dessa distribuidora de manter o MUST contratado na substituição IJUI e Cruz Alta deve ser atendido. Então, como a RGE identificou que fisicamente essas distribuidoras não migraram, ela deve aditar o seu MUST para preservar os montantes, caso contrário, ela vai ter que pagar a ultrapassagem. E aí, são vários pontos e o que temos em referência são os que diz respeito à substituição IJUI e Cruz Altas. Em relação ao pleito do DMEI, para que fosse autorizado a postergar a assinatura do CURST junto ao INS, a SRT observou que a resolução normativa 399, ao tratar da alteração da data de contratação do uso em caráter permanente à rede básica de transmissão, estabelece que as datas de início de execução do CURST permanentes poderão ser postergadas mediante solicitação ao INS, com cópia e anel, até 31 de março de cada ano, para consideração a partir do início de secretário e falha subsequente. E aqui vem o principal ponto. Desde que não tenha havido investimento na rede associada ao acesso solicitado. E, no caso, em apreço da patente, o investimento foi a construção da substituição IJUI 2. Portanto, como o serviço foi disponibilizado e houve investimento, ou seja, a construção da substituição IJUI 2, não cabe a postergação da data de contratação do uso do sistema de transmissão. Assim, propõe-se a regularização da contratação de acesso à rede básica, estabelecendo o prazo de 15 dias, para que o INS, DMEI, Hidropan, Coprel, Série Luz, RGE, RS Energia e CEGT, celebre os devido CURST e CCTs ainda não celebrados, sendo os encargos devidos desde a data de entrada em operação das instalações da RS Energia, que é 17 de abril de 2013. E aqui, Cap, só uma reflexão para o processo tarifário, porque, do ponto de vista real, o DMEI vai estar pagando acesso à RGE e vai estar pagando agora também a remuneração da RS Energia. Só que a tarifa só pode reconhecer o serviço praticado, então é o acesso da RGE que é o serviço praticado. E a remuneração da RS Energia vai ocorrer por conta do acionista da empresa. Então, passa a leitura do dispositivo, que a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo, voto por estabelecer, 17 de abril de 2013, data de entrada em operação comercial da subestação Juiz 2, como a data de início do uso do sistema de transmissão para as distribuidoras, para as quatro, DMEI, Hidropan, Coprel e Seriluz, estabelecer 15 dias para que todos esses ajustes contratuais sejam promovidos, e também autorizar a RGE e o INS a celebrarem o termo aditivo, porque, praticamente, a RGE vai continuar suportando essa carga. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por estabelecer, no dia 17 de abril de 2013, como data de entrada em operação comercial da subestação Juiz 2, uma data de início do uso do sistema de transmissão pelas distribuidoras DMEI, Hidropan, Coprel, a cooperativa de energia e a cooperativa regional de energia e desenvolvimento de Juiz Limitada, Seriluz. Também estabeleceram o prazo de 15 dias para o ONS, para que o ONS e as concessionárias envolvidas celebrem o CUSTE e os CCTs, ainda não celebrados, sendo os encargos devidos desde 17 de abril de 2013, por último, autorizar a RGE e o INS a celebrarem o termo aditivo ao CUSTE, mantendo o CUSTE associado ao atendimento das cargas da região de Juiz, enquanto não estiverem em operação as instalações de distribuição supridas pela RGE necessárias à alocação das cargas da região.